Olá, planetários! Hoje mais uma vez trago um assunto sobre neuromarketing. É o episódio 142 do programa Aprendendo Fácil do nosso canal Planeta Marketing Oficial. Dê um joinha no programa, inscrevam-se, participem, façam seus pedidos que atenderemos. E falando em neurociência, hoje nós vamos ver o que é o marketing sensorial. Vamos lá? No episódio 142 do programa Aprendendo Fácil, o que é marketing sensorial? Segundo Soares, 2013, o marketing sensorial é um conjunto de sensações proporcionadas pelo espaço físico da empresa, que complementa a construção dos produtos em exposição nas vitrines e que estimula os sentidos e oferece aos clientes momentos marcantes e valorosos. Segundo Mandote, 2016, o marketing sensorial é constituído por um conjunto de estratégias que analisam o comportamento dos consumidores, criando uma conexão emocional entre eles e o produto. Planetários, para saber quais os estímulos que a empresa deve criar com vista a cumprir seus objetivos de comunicação, ele deve construir um módulo mental em áreas que podem afetar os sentidos do consumidor. Conforme Schmidt, 1999, descreve cinco elementos base. São eles. E esse primeiro elemento é o marketing de sentidos. É o sentir. O segundo é emocionar, como chamam de marketing emocional. Pensar, que é o marketing intelectual ou cognitivo. Reagir ou agir, que é o marketing de reação. E o relacionar, que é o marketing relacional ou aspiracional. Quando os sentidos são explorados e há êxito através dessa forma de marketing, o comportamento no instante da compra e no pós-compra acontece no inconsciente do cliente, já que a marca ocupou espaço significativo em quem a utiliza ou consome, conforme Lima 2014. Em 1998, Bernard Schmidt e Alex Simonson criaram o termo marketing sensorial, que se propõe a desvendar e seduzir os clientes para o consumo que paira entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Marques e Bernardo, 2021, página 181. Uma citação do portal Blog e Pog 2016, trago os benefícios de adotar uma estratégia de marketing sensorial. Primeiro, a criação de um vínculo emocional com os consumidores. Fazer com que haja interação entre os clientes e a sua empresa. Fidelização de clientes. Isso é um programa que toda empresa deve adotar. Faz parte do crescimento da organização e para você manter o controle. O fortalecimento da imagem da marca também é muito importante, porque isso faz valorizar em valores econômicos também o valor da marca. A criatividade para encantar os clientes. Porque a gente não pode só conquistar os clientes. Nós precisamos de algo a mais, precisamos encantá-los. Um estímulo para vender de forma mais natural seus produtos ou serviços, sem aquela forçação de barra tão conhecida. E que a experiência seja marcante para os compradores. Ter a experiência muito positiva, são pontos positivos de retorno do cliente às compras. O branding sensorial é o conjunto de percepções sensoriais que envolve uma marca. Devido ao desgaste que as publicidades tradicionais, visuais e auditivas vêm tendo, cada vez mais as empresas exploram os outros sentidos para envolver ainda mais o consumidor. Dado que a maior parte do que compramos é feito de forma racional, há uma lógica no consumo, os sentidos desempenham um importante papel na compra ou não do produto. Quando uma marca consegue criar uma sinergia entre os diferentes sentidos, ela se torna forte e memorável na mente do consumidor. Lindstrom 2009, página 208. Numa citação do portal Resultados Digitais 2021, como o marketing sensorial pode ajudar a sua empresa? Entre os benefícios do marketing sensorial, destacamos A associação de sua empresa a uma sensação de lembrança positiva. Criação de uma identidade única para a sua empresa, distinguindo-a da concorrência. Desenvolvimento de um ambiente ou experiência que favoreça a tomada de decisão do cliente. E por fim, a criação de um forte vínculo entre os clientes e a sua empresa. O neuromarketing e o marketing sensorial. Ao acompanhar o assunto até aqui, deu para perceber que o marketing sensorial atua de certa forma subjetivamente. Afinal, a ideia por trás de todo o processo é atingir o subconsciente do consumidor e fazê-lo tomar decisões baseadas em sensações e sentimentos. Nesse ponto, o marketing sensorial e o neuromarketing se cruzam. Na realidade, o marketing sensorial pode ser entendido como uma subcategoria dentro do neuromarketing. Enquanto o marketing sensorial se encaixa mais com uma estratégia. O neuromarketing é uma ciência. Conforme Neil Patel, 2019. Planetários, trago para vocês os sentidos do marketing sensorial. E eu inicio falando da visão. A visão é o sentido da percepção mais apurada que o ser humano tem. Nós compreendemos pela visão que 83% das pessoas detêm com maior ênfase esse tipo de percepção. O segundo é a audição. É o segundo mais utilizado. Ele detém cerca de 11% das pessoas que têm mais apurado esse sentido. Depois é o olfato. São os cheiros. Aquilo que a gente percebe por meio do cheiro. 3,5% das pessoas utilizam com maior ênfase esse sentido. Depois o tato com 1,5% das pessoas que utilizam como ênfase essa percepção. O tato nada mais é do que aquilo que a gente pode tocar. Que a gente pode segurar. A gente sentir esse produto ou esse serviço nas mãos. E por fim o paladar. Que é cerca de 1% da população tem mais apurado esse sentido. São gostos. Aquilo que a gente come. Aquilo que a gente bebe. São sabores que o nosso corpo pode nos proporcionar. Planetários entenderam como é importante você conhecer esses 5 sentidos do marketing sensorial. Dependendo do tipo de negócio que você possui. Você precisa apurar mais esse sentido sensorial. Para poder atender ou para poder tocar esses seus clientes. Mãos à obra. Pode ser implantado em qualquer empresa? O marketing sensorial pode ser implantado em diversos negócios. Devendo o empreendedor adaptá-lo à realidade de sua empresa. Tomando como base para o planejamento de estratégias de vendas o princípio dos desejos básicos do consumidor. Para tanto é fundamental levar em consideração o público-alvo que se deseja atingir. Seus interesses, comportamento e necessidades. Pode ser usado um ou mais sentidos. Trabalhados em ações distintas ou relacionadas. De acordo com o negócio, produto, serviços e mercado. Guimarães 2015. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 142. O que é marketing sensorial. Planetários. Notaram como é importante você conhecer vários setores dos negócios? Vários segmentos? Vários estudos? Isso traz grandes benefícios na hora das estratégias. E hoje no episódio 142 do programa Aprendendo Fácil. Do nosso canal Planeta Marketing Oficial. Nós vimos o que é marketing sensorial. Dê uma curtida em nosso programa. Inscrevam-se. Participe! É só fazer os pedidos que atenderemos. Eu sou o professor Alex Caparelli. Eu sou o Planeta Marketing Oficial. 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 Eu sou o Planeta Marketing Oficial.